Olá meninos e meninas, professor Denis da Helpa Engenharia na área e hoje eu trouxe mais uma dica para vocês. Por que a maioria das pessoas desistem do curso de engenharia? Se você está pensando em entrar num curso de engenharia, se você está pensando em sair do curso de engenharia, me acompanha que a gente vai tentar discutir o porquê que isso acontece. A primeira vez que eu me matriculei no curso de engenharia foi muitos anos atrás e eu parei esse curso antes mesmo de fazer a primeira prova. O motivo disso foi porque a minha esposa havia engravidado e eu não consegui conciliar as três coisas, trabalho, família e estudo. E eu priorizei o trabalho e a família naquele período, porque a minha esposa havia acabado de engravidar. Eu não cheguei a fazer nem a primeira prova na faculdade, mas eu me lembro muito bem que essa faculdade era muito conceituada aqui em São Paulo e custava muito caro, a faculdade tinha um valor muito alto. E eles faziam uma pesquisa quando a pessoa trancava o curso, porque eles queriam saber o porquê que muitas pessoas desistiam do curso. Eles achavam que era um valor que era muito alto e pensavam que esse era o motivo. Então eles faziam uma pesquisa para saber se era a complexidade do curso, se era a distância até a casa do aluno, quais eram as razões daquilo. E eu lembro que isso foi antes de eu desistir. Logo nas primeiras semanas de curso, eles já tinham chegado a uma conclusão. O maior motivo dos alunos pararem o curso de engenharia era por causa da complexidade do curso, porque os alunos não conseguiam acompanhar o curso. Eles tentaram arrumar mecanismos para diminuir essa evasão do curso de engenharia, não sei se resolveu ou não, mas a razão é, o principal motivo das pessoas desistirem do curso de engenharia não é o preço, não é o custo do curso, independente se você estuda em uma pública ou se você estuda em uma privada que custe muito caro. Quando uma pessoa se matricula num curso, ela sabe quanto custa aquele curso. Ela sabe quanto ela vai ter que desembolsar, se ela vai financiar, se ela vai entrar por algum mecanismo do governo, receber alguma bolsa, ela está ciente disso. O que ela não está ciente é o que ela vai passar dentro daquela instituição. Então, o principal motivo é a dificuldade do curso. E isso, a dificuldade somada com a falta de base do aluno para estar dentro daquela faculdade, para estar cursando aquele curso. Quando você se matricula na faculdade, você não sabe o que você vai enfrentar e você também não sabe o que você vai precisar para estar ali. A grande maioria, eu pelo menos, e eu imagino que você que está assistindo esse vídeo também, essa situação, quando eu entrei na faculdade a primeira vez, eu não tinha a menor noção do que eu ia aprender em cálculo ou em física. Física sequer eu tive no meu ensino médio. Então, para mim, tudo aquilo era novidade. Apesar de eu não ter desistido na época por conta disso, tudo era novidade. Quando você encontra isso, quando você soma essa dificuldade do curso, que ele já é complexo, que ele exige muito esforço, exige muita dedicação, com a sua falta de base, mais a oscilidade dos professores que te tratam mal, que não respondem as suas questões, porque você tem essa falta de base, junta um monte de coisas que favorecem para o aluno desistir. Você tem uma combinação de elementos que favorecem você desistir. O cara, meu, é lógico que vai desistir a maioria. Você já está com... o curso é difícil. Se você está com uma puta dificuldade e você pede ajuda para o seu professor e ele não te ajuda, o que é que você está fazendo ali? É isso que o aluno se pensa, para para pensar. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou jogando meu dinheiro fora. Estou perdendo meu tempo. Então, eu vou dar uma dica para você que está pensando em desistir, que está quase entrando para a estatística. Cara, se você está nessa situação, se você está pensando em desistir por causa do grau de dificuldade, ouça o que eu vou te falar. Primeiro, você tem total capacidade. Assim como eu e qualquer outra pessoa. Então, você tem tudo para poder se formar. Se outras pessoas se formam, você também se forma. Se tem sério, você pensa, pronto, acabou. A questão é, você analisar o que é que está causando essa barreira, essa dificuldade e o que você vai fazer para suprir isso. Provavelmente, você tem um problema de base, de física ou matemática, com a chance gigantesca de você ter um problema de base. Então, o que você tem que fazer? Procure ajuda. Procure ajuda. Se esforce, estude, procura vídeo no YouTube, procura algum curso fora, mas se dedique. Se dedique para você aprender, para você entender, não para você passar. Passar em uma matéria, pouco importa. O importante é você aprender aquilo. Então, se dedique na parte básica, potenciação, radiciação, logaritmo, trigonometria, funções, principalmente funções. Tente entender muito bem o conceito dessas coisas. Movimento uniforme, uniformemente variado, toda essa parte da mecânica da física, que utiliza muito no primeiro semestre. Com isso, irmãos, você tendo uma boa base, quando você chegar na sala de aula, a sua visão vai ser outra, suas perguntas serão outras. Quando você dirige uma pergunta para o seu professor, não vai ser mais uma coisa tão óbvia, tão básica. E aí o seu professor vai começar a te tratar com um pouco de respeito, vamos dizer assim, não sei qual a melhor palavra para colocar. Mas ele vai responder, ele vai tirar suas dúvidas. Você não vai ter mais tanta dificuldade quanto você tinha antes. Então, tudo isso vai facilitar muito para você seguir adiante o seu curso. Então, faça isso, se prepare para que você volte melhor. Eu sugiro até para você que está pensando em desistir, tranque o seu curso. Faça um curso de matemática fora. Um curso de pré-cálculo, um curso de cálculo mesmo. Você pode fazer um curso de pré-cálculo e depois fazer um curso de cálculo. fora, para depois você voltar para a faculdade. Por que? Porque você vai voltar com outra visão. Você vai ver que vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. E é capaz que você diga que cálculo é até fácil. Ah, professor, mas por que tem diferença de eu fazer um curso fora, sendo que eu vou ter na faculdade? A diferença é a seguinte. Na faculdade, o professor tem um roteiro para cumprir em determinado tempo. E naquele roteiro dele, consta que as pessoas têm que saber isso, isso e aquilo para estar naquela sala. A grosso modo, você tem que saber muito bem de matemática para você estar dando um curso de cálculo. Se você fizer um curso fora, é diferente. Um curso fora, os professores vão saber que você não está tão preparado assim. E ele vai tirar todas as suas dúvidas. Todas. Ele vai fazer o possível para você sair dali sabendo de tudo. Pelo menos é assim que funciona na HELP. Você vai vir aqui, a gente vai fazer de tudo para que você entenda. Ah, professor, mas eu preciso saber, eu estou aprendendo limites e eu não sei isso aqui de trigonometria. Se for usar aquilo ali de trigonometria no exercício de limites, a gente vai te explicar aquilo. Você pode perguntar uma, duas, três, dez. O importante é você sair daqui sabendo. E quando você sair daqui sabendo, chegar lá na sua sala de aula, você vai ver que vai ser tudo muito diferente, você vai entender com muito mais clareza e com certeza vai ficar muito mais fácil para você. Aí você vai ver que você vai levar com os pés nas costas e vai até o final do seu curso. Com certeza. Então fica a minha dica, não pense em desistir, tá? Se prepare. Se você quiser trancar o curso para buscar ajuda, busque ajuda, mas não desista. Você tem total capacidade e você vai ter muito sucesso na sua formação. Peço que você compartilhe e curta esse vídeo, tá? Se você tem algum amigo que você sabe que está passando por essa situação, compartilhe com ele e a gente fica aqui para te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.